E vagalumes num clarão Vão celebrar nossas ruínas O mato imenso nos conduz Pro revirar profundo de outras terras Que nessa era vingarão Darão o broto que germina Corisco e chuva se traduz Porque no fundo nada estanca a terra Me dê a mão aqui Amigo no meu cordão Se abriu a linha Me dê a mão aqui Amigo no meu cordão Se abriu a linha E o céu está aqui de nós Carta marcada sobre um solo pra ninguém O asfalto espalha o cinza pra ninguém agora Nuvens brancas, nuvens novas Vão dizer que não é cinza sombra que cresceu lá fora Alguém confida, conta histórias pra você Imaginar como seria a lenda bolha Se o céu se inverte, cada coisa pode ser Inversamente um lar no abismo Que hoje é a lenda bolha Que hoje nos devora E vagalumes num clarão Vão celebrar nossas ruínas O mato imenso nos conduz Pro revirar profundo de outras terras Que nessa era vingarão Darão o broto que germina Corisco e chuva se traduz Porque no fundo nada, nada estanca a terra Me dê a mão aqui, amigo No meu cordão Se abriu a linha Me dê a mão Aqui, amigo No meu cordão Se abriu a linha A linha E o céu está aquém de nós A linha A linha A linha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.